Esse jovem foi detido e juntamente com essas 19 mudas de maconha encaminhado ao plantão da 14ª DRP na tarde deste domingo. Policiais da Companhia de Patrulhamento Tático CPT do 15º Batalhão de Polícia Militar encontraram o cultivo da maconha no quintal da casa onde ele mora, localizada na Vila São Pedro, em Jataí. O flagrante se deu às 16 horas e 10 minutos. De acordo com os policiais da CPT, os dois recipientes com as 19 mudas de maconha foram encontrados em meio ao milharal, embaixo a um pé de manga, nos fundos do quintal da casa de fundo da Rua das Guianas, número 448. O local fica bem próximo ao córrego que passa nos fundos do bairro. Ainda de acordo com o sargento Arnaldo da equipe da CPT, a guarnição foi ao local por determinação do Copom após denúncia feita pelo telefone 190 de que no referido endereço havia um indivíduo cultivando maconha em seu quintal. Mais uma vez, com a colaboração da comunidade, recebemos uma denúncia do nosso centro de operações, o Copom, repassou essa missão para a viatura do CPT, deslocamos ali na Rua das Guianas, número 448, na Vila São Pedro, onde segundo informação, ali no fundo do quintal, embaixo de um pé de manga, havia uma plantação de maconha naquele local. Ao chegar no local, um indivíduo tentou correr, mas ele foi detido, e ao chegar no fundo do quintal, constatamos a veracidade da informação. Conforme o sargento, a princípio, assim que os pés de maconha foram encontrados, o jovem, identificado como Ademar Alves Jordão, de 31 anos, natural de Jatai, negou ser o responsável pelo cultivo da erva proibida. Porém, entre uma conversa e outra, acabou confessando ter plantado as sementes de maconha apenas com a curiosidade de ver elas brotarem. Ainda na delegacia, a nossa equipe também procurou ouvir sua versão. Ademir, há bastante tempo que você plantou as sementes da maconha? Tá aí, gente, a gente tá tentando ouvir aqui, Ademir, há quanto tempo a erva estava sendo cultivada, no entanto, ele permanece em silêncio. Ademir, você prefere manter o silêncio, não quer falar nada sobre esse cultivo de maconha? Doutor, sou o usuário. Aí, você a cultivou para uso próprio, posteriormente, ou só acerca do que você disse mesmo aos policiais, só pra ver ela nascer? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. E tem quanto tempo que você plantou as sementinhas que acabaram germinando essas mudinhas? É, gente, tá aí, ele fala pouco e certamente prefere agora refletir um pouco sobre o que fez. Após ter sido cientificada dos fatos e frente às apreensões, a autoridade policial de plantão na 14ª DRP deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante por crime previsto no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2, da lei 11.343 de 2006, a conhecida lei de tóxicos. Após a lavratura do flagrante, Ademir passou pelo exame de corpo de delito e foi encaminhado ao SIS, ficando recolhido à disposição da Justiça Estadual desta comarca. As mudas de maconha ficaram apreendidas para posterior destruição. As mudas de maconha ficaram apreendidas para posterior destruição.